A biografia de José Lutzenberger foi o ponto de partida para Lili começar a escrever. Ela é filha do ambientalista gaúcho e contribuiu com a pesquisa e revisão da obra escrita por Alcice Wisch e seus alunos. Ele ainda pesquisava e mandava materiais para eles e quando eu vi eu estava com o pescoço nessa história. Algum tempo depois veio o convite para se aventurar na literatura em meio à pandemia. Quando acabou tudo isso o Alcice disse, mas por que tu não fala um curso de escrita? Eu convido, vamos fazer um curso. Sabe, quem viu assim? Não resolveu fazer, por que não? Eu estou adorando. É ideal para uma pandemia. Tem muita gente aproveitando esse momento para aperfeiçoar a escrita. As oficinas literárias já tinham uma boa procura e durante a pandemia não tem sido diferente. Mas é claro, elas estão acontecendo no ambiente virtual, o que tem diminuído distâncias. Eu abri duas oficinas individuais, uma de romance e outra de contos. A maioria dos que se inscreveram são de Porto Alegre, mas nós temos do interior do município, nós temos de Bagé, Livramento e Pelotas. Temos um de Brasília também e agora houve um contato de uma pessoa que mora nos Estados Unidos, no Texas. Não importa onde a pessoa estiver, essa é que é a diferença. Este curso de formação de escritores decidiu abrir a primeira turma nacional totalmente online e o resultado surpreendeu. Eu achei que teria uma turma com 30, 40 alunos e teve bastante procura de mais de 100 alunos inscritos. Então o curso vai ter turmas variadas, porque eu acho importante que haja um número razoável por turma para que eles possam participar. Neste contexto, o Marcelo teve que se adaptar, pois já gravava conteúdos, mas agora encontra os alunos por chamada de vídeo em tempo real. Ele avalia que esse formato traz vantagens e desvantagens. O online não tem trânsito, não tem barulho, pode ficar gravado, que é uma vantagem incrível para eles. Uma coisa que acontecia muito, a pessoa se mudava, ia para outro estado, trabalhar em outra cidade, perdia o curso. A principal desvantagem, claro que é o toque, a pessoa está lá à frente, a relação humana. Eu não acho que vai acabar a aula presencial de forma alguma. A gente sente falta de ver as pessoas, de conviver com as pessoas. Faz bem escrever, ler texto para os colegas, receber comentários, receber críticas, elogios. Então nesse aspecto eu acho que o presencial é muito importante e muito útil. É essa troca entre colegas que o Everton tem sentido mais falta. Mesmo assim, a oficina tem sido uma atividade importante para se manter ocupado. E por que não para viajar para outros cenários e realidades? Aprendi a cozinhar seguindo tuas dicas. Mas tem muita receita que ninguém faz igual. A pizza alta de aniversário, com cobertura de sardinha e molho, sempre sobrava para o dia seguinte, com café preto. Estar em casa já é deprimente até às vezes, né? Então se tu viaja mentalmente, onde é que está o personagem? Tem que colocar ele num lugar. Pode ser numa praia, sei lá, num avião. Sei lá, tem que colocar ele ali. Acaba viajando pelo personagem. Tem o personagem que te coloca no personagem, né?